Vou passando pela prova dando glória a Deus Mas já é difícil quando a gente está na prova e vem um atribulado enviado do diabo Ele vem totalmente carregado, todo contaminado pra tirar a sua paz Não entende quando deixa uma obra na vida do crente Ele veio em prova, é por isso que eu vou passando Pela prova dando glórias, é por isso que eu vou passando Pela prova dando glórias Meu Deus, neste mundo eu não volto mais, passou e ficou para trás Meu Deus, meu Deus, coração agora quer paz Jesus é paz, te amarei a paz Estou aqui pra ti, pois estás aqui em mim Meu coração é seu e o meu amado é meu Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Tchau pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês